Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje estou aqui para mostrar esse trabalho incrível, que é do Júlio César Boaro. Olha que bacana! Se chama Diálogos Ancestrais, História e Arte entre os Yorubás. Uma proposta muito bacana de conhecimento. O Júlio é mestre em educação pela USP, licenciado em História e Educação também pela USP, e licenciado em Filosofia e Educação também pela USP. E ele participa de um grupo de estudos de itinerário de Formação, Educação e Cultura, lá da Faculdade de Educação, também da USP. E ele foi meu aluno. Olha só que honra a minha ter esse grande pesquisador, está aqui ele, fotinho, trabalhando com essa ancestralidade. Olha, fica aqui essa dica de hoje na sessão Que Livro é Esse? Você encontra pela www.perse.com.br Esse trabalho, essa pesquisa do Júlio César Boaro. Não pode perder, gente. Ele vai falando dessa descaracterização de um povo, como que ocorre essa descaracterização, essa negação da história, fragmentação, o idioma, os povos que foram trazidos do continente africano, os povos que foram escravizados. Então ele vai fazendo esse diálogo, mas principalmente pela ancestralidade, que é toda a nossa também, né? Então fica aqui a minha dica de hoje, do Júlio. Júlio César Boaro, na nossa sessão lá no canal. Que livro é esse? Eu vou lendo aí para vocês, vou contextualizando e compartilhando. Ele também é pesquisador do MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ou seja, uma figura para você entrar em contato, para você conversar e saber mais das suas produções. Você também pode acessá-la no canal no YouTube, Histórias com Helene Gomes. E, de novo, essa sessão Que Livro é Esse? Essa é a dica de hoje. Olha que linda essa capa. Eu vou ficando por aqui.